Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Nour Included na nossa base tubular e a praga tá feita, né? Esses bichos aqui, depois que a criação deles vai pra frente, o negócio é complicado, viu? Olha como é que tá a situação aqui já, tá? Eu criei aqui um ponto de soltura, esse esqueminha aqui eu já fiz numa outra base, se eu não me engano foi no desafio de todas as conquistas em oásis, é bem simples tá o conceito. O que acontece? Esse ponto de soltura aqui de criatura, ele só solta criatura até 20, só até 20 criaturas eles liberam aqui, tá? Quando chega a 20 eles não soltam mais. Então o que que você faz? Você coloca duas portas na lateral dele e deixa as portas abertas. Aí o contador de criaturas fica geralmente em zero, dificilmente vai ficar 20 criaturas aqui com todo esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Todo esse espaço disponível aqui. E aí sempre os Poké Cascos que são excedentes vão ser soltos aqui, nesse ponto aqui, tá? Fiz mais um... mais uma estação de lançamento aqui da tubulação, né? Por quê? Porque aqui vai ser o ponto de soltura. Então o meu excedente de Mucura, ele vai vir daqui, né? Aqui eu abri aqui pra pegar... obsidiana, só que tava mil graus a obsidiana aqui, né? Olha como é que tá a temperatura aqui ainda, mas não tem problema não. Aqui a temperatura vai, aos poucos, vai se acertando. A base tá verdinha, tá tudo ok. Cadê? Deixa eu ver... aqui ó, já passei as obsidianas. Ah, tá vendo? Estão construindo aqui, ó. Tô finalizando a parte de decoração da base aqui, a parte final de decoração. Aqui depende de água, né? Pra nascer. O suco já tá pronto, então eu fiz uma alteração aqui embaixo aqui, ó. Abri mais um de altura. Agora eu tenho um hangarvore plantado aqui também. Fiz mais algumas decoraçãozinhas, coisa besta, né? Agora o estresse tá sempre zerado e peguei mais um monte de duplicantes. né? Os duplicantes tão com numeração por enquanto, mas eles já tão ganhando os pontos aqui, né? Pra eles serem os astronautas. Oito... aqui, os cinco já pode carregar. Então, praticamente, eles já tão já quase podendo vestir traje. E aí, depois do traje, eu ponho eles pra ser pesquisador. E aí, eu vou botar eles pra entrar nos foguetes, esses duplicantes novos que tão entrando. São dez, né? Aqui já liguei a parte de baixo aqui também, ó. As duas tão funcionando, só que teve um detalhe que aconteceu aqui, né? Tinha muito... muita rocha ígnea acumulada aqui na parte de baixo aqui, ó. Tinha muita rocha ígnea. Pode ver que passou vários ciclos que eu tô esperando aqui entrar em super pressurização, né? Só tinha muita rocha ígnea acumulada aqui embaixo. Aí a temperatura aqui, ó, tá em 1349, tá vendo? E tá baixando. A tendência aqui é isso aqui começar a solidificar de baixo pra cima. Porém, o magma que vem chegando aqui por baixo aqui, ó, ele tá a 1700 graus, esse magma aqui. Na hora que aqui super pressurizar, tá vendo? Tá pingando o magma ali quente, ó. Ó, o magma tá chegando aqui a 1600, tá vendo? 1613, ó. Ele tá pingando aqui e aqui vai começar a subir o magma. Quando super pressurizar essa área aqui, o magma vai começar a subir por capilaridade aqui. Na hora que ele encostar nessa porta, ele derrete esse outro magma aqui, mas vai demorar um pouco isso. O ideal é que esse vulcão entrasse em erupção pra ajudar, né? Ó, tá vendo? O magma continua descendo aqui, ó. Esse vulcão aqui... É, infelizmente eu vou perder esse magma. Acho que ele não vai soltar. Vamos ver se ele é. Talvez ele solte aqui, ó. Mas esses dois aqui embaixo ainda estão travados ainda. Eu vou perder esse magma aqui também. Mas aqui tá incessante, tá? Eu fico puxando o magma aqui praticamente o tempo inteiro, ó. Eu coloquei 50% do ciclo... Não, eu coloquei em 30. Vou colocar aí. 50% do ciclo pra puxar o magma. Ok. E enquanto isso aqui vai subindo, vai ganhando pressão, vamos dar uma mexida lá na área dos foguetes lá. Isso aqui, é... Eu tenho que trocar esse material aqui, na verdade, né? Deixa eu desconstruir esses dois aqui e fazer de aço. Porque tá vindo... 500 graus daqui, ó. 700... 700 graus tá aqui, ó. E tem uma bolha de vapor aqui, ó. De 946 quilos aqui a 824 graus. Mano, eu não posso abrir isso aqui. Se eu abrir isso aqui, vai virar um inferno essa área aqui, porque vai subir vapor aqui. Tá muito quente, vai demorar pra ele perder essa temperatura. Então, deixa pra lá. Deixa eu trocar só esses dois filtros aqui. Deixa eu ver pra que lado que o filtro tá virado. Tá. É... O branco aqui, né? E o branco aqui. Beleza. Vamos pra cada lado. Enfinar, fazer de aço aqui, aí resolve todo o problema. Assim que o jogo, né? Carregar. Filtro d'água. Opa! Não adianta nada, né? Se construir, construir de novo o mesmo material. Um pra cá. E um pra cá. Pronto. Tá? Eu também deixei rolar aí um tempo, uns ciclos aí, pra juntar... Isso aqui também eu tenho que fazer de aço, mano. Temperatura tá vindo toda pra cá. É... Eu joguei petróleo aqui no chão, aqui, né? Porque eu não tinha mais super resfriante. Tá? As duas estão funcionando aqui a 100%, ó. Olha lá, ó. As duas... As quatro estações aqui, né? Estão funcionando a 100%. Duas não. E... Vamos lá pro foguete. Então, tem um detalhe. Eu tava olhando aqui. Eu já tô pesquisando o último... Ou já terminei? Acho que eu terminei já. É, terminei. Tava pesquisando o último já. Só que ainda faltam... Planetas que tá sem pesquisa. Tá vendo? Eu pesquisei só até aqui, ó. Planeta vulcânico, ó. Pesquisei só até aqui. Só que aqui ainda falta. Daqui pra cima aqui ainda falta pesquisar. É interessante pesquisar pra saber quais são os outros materiais que tem. Tá? Porque... É... Em termos de... Como é que eu posso dizer aí? De pesquisa mesmo, né? De... Eu não preciso mais, né? Porque já tá completo já a minha árvore de... De pesquisa. Então, eu não preciso mais. Ó, aqui eu já meio que comecei já a fazer o sistema aqui. É... Aqui, na verdade, é só copiar. Aqui, ó. Essa parte aqui. Por exemplo, daqui pra cima aqui. É só copiar isso aqui, ó. E aí vai colando assim, ó. Um pra cada foguete, ó. Aqui. Aqui. E aí depois é só ligar os cabos ali embaixo. É que eu vou fazer alterações. Até... Aqui. Aí, beleza. E aqui o certo é isolar, né? Essa parte aqui o certo é isolar. Porra, tinha que bater bem em cima do negócio ali. Beleza. Aí, o certo é isolar isso aqui. Eu tô pretendendo usar essas duas fontes. Esses dois reservatórios de petróleo. Pra gerar o petróleo pros foguetes. E cancelar aquele lá de baixo aqui. Aqui tá mais perto. Só que eu quero também usar esse vulcão aqui, ó. Abrir esse vulcão pra ele começar já a... A acumular magma. Pra depois eu usar esse magma pra... Pra cozinhar esse petróleo. Porque o petróleo pode ir a 400 graus tranquilo. Direto pra dentro do... Dos foguetes. Tô com essa intenção aí. Então, e esses foguetes aqui, ó. Eu tô... Acho que eu vou fazer... Eu vou trocar eles. Vou trocar pra pesquisa. Pra ir pesquisar logo tudo de uma vez. Então, eu vou desconstruir a parte superior. Não sei. Acho que uns... Um, dois, três. Eu quero fazer todas as pesquisas em todos os... Desconstruir. Desconstruir. E desconstruir. Aí. Beleza. E aí, aqui... É... Módulo de pesquisa. Opa. Isso aqui era pra ter desconstruído. Pulei alguns aqui. É uma impressão minha. E esses daqui, deixo. Esses daqui são os que vão buscar material. Ah, verdade. Agora que eu lembrei. Aconteceu uma coisa inusitada aqui. Que eu não esperava que acontecesse. Você lembra que eu pulei o reservatório de petróleo aqui? Ó. O reservatório de petróleo derreteu, mano. Eu não sabia que ele era feito de rocha ígne... Ó, de... Rocha sedimentar. A ponte de petróleo... Ó, o reservatório de petróleo. Cadê? Aqui, o reservatório de petróleo é feito de rocha sedimentar. Ele... O ponto de fusão é 926. Ele sumiu. Desapareceu. Derretiu o reservatório de petróleo. Essa eu não sabia. Sinceramente, pra mim, ele era como os outros. Era feito de absalito, né? Se eu não me engano. As outras estruturas são feitas. Então, o ponto de fusão é 3.400 graus. É possível derreter as outras estruturas? É possível. Se você... É... Derreter... O tungsteno, você consegue atingir essa tecnologia. Temperatura aí. Ó, tá vendo aqui, ó. Por exemplo, fumarol de gás natural. Tá vendo? É feita de absalito. Ó, o elemento primário. Ela derrete a 3.400 graus. Então, é completamente possível. E aqui, agora, não tem jeito, tá? Aqui tem que esperar, ó. Já tem 1.500 quilos aqui. Quando chegar a 1.800 e... Quanto? 1.800 e... Acho que é 1.840, ó. Acho que... Não, é 1.800 mesmo. Quando passar de 1.800, já sobe mais uma bolha pra cá. E passou de 1.800, sobe mais uma, mais uma, mais uma. Vai subindo. Eu coloquei 3 turbinas aqui. Tá? E fiz uma passagem aqui de vapor. Por quê? Porque tava esquentando demais. Essa... Esse resfriador aquático aqui. Como ele tá resfriando toda essa área aqui. Ele tava esquentando demais o vapor. E não era o suficiente. A produção de água aqui. Não era o suficiente pra manter aqui frio. E como eu tô usando a água... Como eu tô sem água no momento pra alimentar a... Os pinheiros. O que que eu tive que fazer? Eu fui lá em cima. Quer ver o que que eu aprontei aqui? Aqui nessa área aqui. Eu fiz esse pequeno reservatório aqui embaixo aqui. Tá vendo? Pra acumular água. E eu tô mandando essa água aqui, ó. Através desse cano. Olha lá. Ela passa por aqui, ó. Desce aqui. Vira aqui. E entra aqui, ó. No sistema de alimentação. Voltou até a fumarola... Eita, não. Esqueci o nome. O geyser voltou a funcionar lá embaixo. Tá vendo? Ele entra aqui no mesmo sistema aqui. Então ele alimenta as pimentas um pouquinho. Alimenta aquela água lá. Eu não tô mais perdendo ela agora. Ela tá vindo direto pra cá, ó. A água do... Do gerador a petróleo e do gerador a gás natural. Então eu não tô perdendo nada. Vamos subir lá. Vamos dar uma olhada lá em cima. Como é que tá? Aí, beleza. Então todos esses foguetes aqui vão ser de pesquisa até não precisar mais de fazer pesquisa. Então, módulo de pesquisa. Quer saber quando é que a Clay vai liberar pra você construir o seu foguete inteiro? Só essa é a minha dúvida. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco e cápsula. Putz, vai dar certinho. Caramba. E aqui é a prioridade nova. E aqui é a prioridade nova. Aí, beleza. Aqui. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tá vendo aqui, ó? Essa tubulação. Lembra que eu deixei uma tubulação reserva aqui pra entrar... É... Hidrogênio? Então... O que que eu fiz? Eu desci essa tubulação, continuei construindo ela. Olha lá. Tá vendo? Ela desce aqui, ó. Passa por aqui. Ela vem de baixo pra cima, né? Por isso que a ponte tá apontando pra lá. Desce aqui tudo. Ó. O que que eu aprontei aqui? Vem linha reta. Vira aqui pra esquerda. Aqui eu tô pegando obsidiana, tá? Aqui eu tô vindo atrás de obsidiana. Vem por aqui a tubulação e para aqui. Por quê? Porque aqui tem uma fumarola de hidrogênio. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar a blueprint da que tem aqui em cima aqui. Copiar isso aqui, ó. Aí. Porque aí eu consigo... Lidar melhor com ela aqui embaixo. Porque eu quero super pressurizar esse... As bombas. Tudo que tá ali eu vou usar. Então não tem problema. Cadê? Seria... Passou, né? Aqui, ó. Ó. Dá certinho, ó. Eu vou colocar pra construir. Aí. Beleza. Quero começar a puxar esse hidrogênio pra lá. Mas só que pra puxar esse hidrogênio pra lá... Eu preciso, né? De... Resfriamento. Preciso resfriar esse hidrogênio. Ele vai vir pegando fogo aqui. 500 graus não é mole, não. E aí começar a mandar esse hidrogênio pra ele já virar combustível direto. Tá? Os dois foguetes aí hidrogênio estão lá parados. O duplicante consegue acessar por aqui. Abre essa área aqui. Eu vou abrir por baixo. Vou abrir assim. Pra falar a verdade... Eita, todo mundo confinado. Beleza, hein? Pra falar a verdade... Tá ociosa, né? Pera aí. Deixa eu cancelar... Isso aqui. Vou botar ele só pra fazer o que tem que ser feito ali. Por quê? Eu acho que eu vou ir buscar... Nióbio. Eu não lembro se eu busquei um pouco de nióbio, se eu já tenho. Deixa eu ver aqui nos meus recursos. Eu acho que não. Acho que eu não peguei. Recursos raros. Cadê? Material... Recurso raro. Isoresina e fullerena. Eu não peguei nióbio. Porque aí eu não preciso resfriar. Porque aí com a termita eu só coloco a bomba lá dentro lá e puxo a 500 graus mesmo. Não tem problema. Vou pegar um foguete desse aqui. Vamos colocar aqui em prioridade 10. Nisso aqui. E aqui é assim, ó. Aqui. E aqui é que eu ponho uma porta não. Certo? Esse foguete aqui. Manda a Caroline pra cá. Que ela é a minha melhor astronauta. Mapa estelar. Mandei construir no espaço. O lag come, né? Vamos ver aqui onde é que eu tenho nióbio. Ó. Tem nióbio no segundo planeta. Dá pra trazer muito nióbio. Fullerena, isorresina. Tem nióbio aqui, ó. Pode ser o nióbio? Pode. Eu não tenho o... Eu não tenho o tungstênio, né? Pra fazer... Deixa eu ver se tem tungstênio aqui. Não. O tungstênio normalmente é nos asteroides mais pra cima. Ó. Nióbio aqui também. Fullerena, isorresina. É. É nióbio mesmo. E buscar o nióbio é rapidinho. Ela pega isso aqui. Rapidinho. Vamos colocar aqui uma prioridade 10 aqui. Beleza. Deixa eu terminar de construir isso aqui. Porque a gente vai atrás desse nióbio. Aí, beleza. Construíram tudo já. A Caroline já vem vindo pra cá. Deixa eu até continuar subindo aqui. Que são 5, né? Pra cada um. Aí, beleza. A Caroline já tá vindo pra cá. Deveria, pelo menos, né? É. Tá chegando. Aí. Pode construir a prioridade 9 aqui agora. Foguete pronto. Já vai lançar. Já ela entrou. Vai abrir sozinha e vai lançar. Porque já tá tudo no automático aqui, ó. Tá tudo automatizado já. Olha lá. Abriu. Duração. 6 ciclos. 2 ciclos. 2 ciclos e ela volta com o nióbio. Rapidinho. Vai fechar aqui. Automático. Tudo tranquilo. Tudo automatizado aqui. Como é que eu faço pra reabastecer esse foguete no automático também. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui. Ele tem que conectar todas as antenas aqui em cima. Todas as antenas tem que estar conectadas lá. Porque quando esse sinal aqui ficar verde, ou seja, detectou o foguete voltando, né? Não importa. Qualquer um deles que seja. Tem o buffer aqui, né? Que eu coloquei, acho que 60 segundos. Não, não coloquei nesse aqui. Eu não mexi. Um bufferzinho aqui de 60 segundos. E aí começa a enviar o... O oxigênio líquido, né? Abre aqui a válvula aqui e começa a enviar o oxigênio líquido. O hidrogênio desse lado aqui eu não vou usar. Eu fiz assim, mas do outro lado aqui eu não vou usar. Ó, o bom com a porta aqui agora. É que se caso acontecer alguma coisa aqui agora, os duplicantes já vêm aqui e resolve. Tá tão gelado aqui dentro que mesmo o duplicante entrando com o traje, não tem problema. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui no mapa estelar. Ó, 13%. Já muito rápido. Muito rápido. É só uma viagem só por enquanto. Isso eles vão construindo aqui. E eu volto lá pra baixo lá que eu quero começar a puxar esse troço aqui. Então essa bomba aqui não vai ser mais de aço, ela vai ser de nióbio. E nióbio aguenta até 575 graus, né? O nióbio aguenta. E a fumarola solta 500, então a gente vai ficar se preocupando em resfriar esse hidrogênio, né? Já traz ele direto quente já. É uma boa dica até pra quem demora muito pra fazer a viagem espacial. Faça algumas viagens pra pegar nióbio, que mesmo que você tenha o nióbio, mas você não tem a termita, tá? Você pode trabalhar com materiais a 500 graus. Então, tipo, você pode cozinhar petróleo fazendo o seu resfriador aquático de nióbio. Você nem precisa de magma, entendeu? Então, tenta fazer isso, tá? Você pode fazer sua bomba de nióbio e aí ela vai aguentar até 575 graus. 575 graus, você cozinha petróleo e você leva o petróleo quente direto pros foguetes. Você não precisa ficar fazendo esquema de esquenta petróleo, esfria petróleo, esquenta petróleo. Você não precisa. Com o nióbio na mão, isso tudo aí você fica garantido já. Tá, acho que posso abrir já aqui, né? Tá em sobrepressão, tem 65 quilos de etanol aqui. Ah, não tem problema então. Então pode abrir. Pode abrir, tá tranquilo. Já vou colocar aqui pra analisar, pra gente ter uma noção. É uma boa fumarola, tá? 283 gramas por segundo é uma boa fumarola. Lembrando que a Carolina só vai lançar o foguete de novo pra ir buscar mais nióbio se eu automatizar a retirada do material. Cadê? Se eu automatizar a retirada do material. Eu não sei pra que lado que eu coloco. O material vem gelado, tá? Sempre o material vem gelado. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou pôr pra direita aqui, mano. Colocar aqui, ó. Pra jogar aqui, ó. Jogando aqui, sempre tá perto de um... De uma estação de lançamento, então eles conseguem trabalhar mais rápido. É... Mas só que essa estação de lançamento aqui, ela trabalha só com os trajes voadores, né? É. Ah, mas não tem problema. Mas aqui eu tenho que fazer de aço, né? Eu tenho que fazer de aço aqui, ó. Os trilhos. Logística, trilho de transporte. Por isso que eu deixei fazendo bastante aço, tá? Porque senão... Aqui. Ah, legal. O que é importante eu não coloquei, né? Que são esse... Que é esse aqui e esse aqui, ó. E assim eu deixo automatizada. A saída aqui. Pode ser de ferro a saída. E vamos priorizar a construção disso aqui. Porque talvez ela já esteja em 50%. É, 43, ó. É muito rápida. Esse modzinho, ó. Esse mod é muito bom de navegação espacial, mano. Nossa! Facilita muito o jogo. Porque... Não é que facilita. É que deixa, tipo, mais... Mais jogável, né, mano? Porque é muito demorado. Sabe? Você fazer uma viagem espacial de 30 ciclos, mano. É muita coisa 30 ciclos. No jogo é muita coisa. Ok. Deixa eu ver aqui. Abriu. Ela vai ficar em sobrepressão, né? Porque não tem... Não tem como sair daqui. Tem 39 quilos aqui de etanol. E a gente pode trabalhar agora essa área aqui. Secando aqui. Seca aqui. E aqui eu preciso de uma entrada. Se eu jogar aqui um líquido errado. Se entrar aqui um gás errado. Por exemplo, o vapor. Ele vai... Ele vai estragar o tubo. Esse sensor aqui tá errado. Esse sensor é aqui, ó. Esse sensor é aqui. Então isso prova que o meu sensor lá em cima tá errado também, né? Deixa eu voltar na base aqui. É, esse sensor tá errado. Aí, vacilei. Tá no lugar errado isso aqui. Esse sensor era pra estar aqui, ó. Por quê? Porque ele só ligaria quando a... Quando a pressão aqui estivesse acima, sei lá, de 1 quilo. Ah, tá. Falando em si, eu troquei aqui pra petróleo, tá? Agora é petróleo que pinga aqui. Então não forma mais vapor. Eu entrei aqui e arrumei. O petróleo tá vindo daqui, ó. O petróleo tá vindo daqui. Ah, quebrou aqui meus dois... Minhas duas prensas. Também o tanto de plástico que eu tenho. Deixa aí, deixa quebrado. Como é que tá esse magma aqui? Continua descendo. Ó, ó lá. Nossa, subiu rápido, né? Como é que tá a temperatura aqui? Tá subindo, ó. O sal aqui derreteu tudo, ó. Essas duas portas aqui são inquebráveis, né? Só que eu acho que... Eu tenho que esperar essa última bolha de dióxido de carbono chegar aqui, ó. Pra eu poder abrir e fechar essa porta. Eu tenho acesso, ó. Olha lá. Fazendo o mesmo esquema que eu fiz lá em cima pra deletar os gases. Aí, ó. Só que, como só tem dióxido de carbono... Aí ele fica só empurrando pra baixo e pra cima, ó. Não adianta nada. Então, enquanto o magma não chegar aqui e super pressurizar aqui, ó. Não adianta eu fazer isso. Porque o magma tem que encostar aqui na hora que eu abrir a porta. Pra na hora que eu fechar a porta, deletar todo esse dióxido de carbono aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, aqui, como é que tá a situação. Essa escada sai. Essa escada sai. E essa escada sai. Tá pesquisando ali. Aqui tem que secar. Seca tudo. Tá pingando água daqui de cima. Aqui vai fechar. Beleza. Foguete. Como é que tá aqui? 76%. Interessante seria se eles construíssem os trilhos mais rápido, né? Dá prioridade 9, já. Não vou me preocupar com isso aí, não. Depois eu esvazio manualmente lá. Depois eles construíram os trilhos. Tá descendo rápido o magma agora, né? Tá vendo, ó. Como o jogo começa a ficar meio travado. Porque tem um monte de construção lá no espaço, ó. Tá vendo, ó. Tem um monte de tarefa de construção no espaço. E aqui, aqui. Eu quero pesquisar todos os asteroides. Todos. Lembrando que... Pra fazer a pesquisa dos últimos lá em cima lá, tem que ser com foguete a hidrogênio aqui, ó. Pra fazer os últimos lá, tem que ser o a hidrogênio. Então, em vez de eu ir buscar material, né? Igual eu fiz com esse aqui, eu tenho que... Esse aqui é pra ir pra becha temporal, né? Esse aqui. Ele já tá pronto, pra falar a verdade. Estão construindo já. Oitenta e cinco por cento. Beleza. Cada bomba usa cinquenta quilos só, né? A bomba de gás usa só cinquenta quilos de nióbio. O que que eu vou pingar aqui, mano? O problema de pingar a água é que vira vapor, né? Se eu pegar o petróleo que tem aqui embaixo, aqui... Vou pisar um reservatóriozinho de petróleo. Também tem petróleo aqui, ó. O que que eu posso fazer? Não sei. Tem que entrar aqui, ó. Desconstrói isso aqui. Não. Não, por enquanto não. É. Na verdade, eu tenho que desconstruir isso aqui. E esse aqui, por enquanto, né? Pra eu poder finalizar aqui, essa área aqui. Tem um cano saindo aqui. Ah, não. É tubo. Mas é verdade. A tubulação aqui é a seguinte, então. Isso aqui sai daqui. Isso aqui sai daqui. E a tubulação... Ó, quase que eu acertei a altura, hein? Uma bomba vai aqui. Então aqui tem uma ponte. Assim. Aí. Trocar a escada pra cá. Que aí eu consigo finalizar essa área aqui. Chegou já o foguete. Vamos lá. Já identificou. O sinal ficou verde. Como eles não construíram ainda aqui, esse cabo aqui. Também não tem pressa pra fazer essa automação aqui. Aqui estaria verde, ó. Ele contaria 60 segundos. E liberaria o sinal pra carregar de novo o oxigênio. Vou ter que esvaziar manualmente isso aqui. Esvaziar. E esvaziar. Agora eu tenho recurso raro aqui, Niobe. Eu tenho... O quê? 24 quilos? Sério? Tá zoando. Não, não é possível. Não pode ser só 24 quilos. Meu Deus. Não vai dar nem pra construir uma bomba. Não vai dar nem pra construir uma bomba. Que sacanagem. Deu 59 quilos, né? Não é isso? Ó, 49 quilos vai dar. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Todo esse tempo pra nada. Tá, agora então a gente tem que construir esse cabo aqui. E isso aqui não existe mais, né? Isso aqui é... Estruturas. Tira tudo isso aqui. E parede de fundo. Estrutura de fundo. Tira tudo. Olha ele. Olha lá. 49 quilos de Niobe. Caramba, não dá nem pra construir uma bomba. Filha da mãe. É porque é assim também, né? Se você tiver tungstênio, tipo... Se vier 5 quilos de Niobe, pronto. Você tem termita pra sempre, né? Enquanto você tiver tungstênio, você vai ter termita. Mas infelizmente a gente não tem tungstênio nesse asteroide. E eu acho que também não tem pra ir buscar nesses asteroides próximos. Eu acho que talvez... Eu acho que tungstênio... Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Planeta cintilante. É aqui onde tem tungstênio. Wolframito e tungstênio, né? Aqui a gente consegue trazer uma grande quantidade de... De wolframito aqui, ó. E tungstênio. A gente consegue trazer bastante daqui. Só que esse foguete não chega lá. Pra ele chegar, tem que ser uma ala de carga só. Porra, meu. Pensei que eu ia conseguir fazer pelo menos uma bomba lá. Mas não vai rolar, não. Vai ficar pro próximo episódio. Eita, tem alguém preso em algum lugar. Põe, Jonas. Por que você tem xixi na calça aí, mano? Cadê ele? Opa, deu algum problema na parte do... Do meus banheiros. Pera aí. Não, não, não. Negativo. Sem água no banheiro? O que é isso, gente? Água poluída, terra poluída, regolito, zero, zero. Areia, zero. Ah, bugou, mano. Já aconteceu isso. Teve uma live que eu tive que desconstruir e construir o filtro de volta. E esse aqui. Também os dois, ó. Parou os dois. Tem que colocar um duplicante pra... Só que estranho, do nada. Acontecei isso, tava tudo normal. Agora, eu vou pegar um desses duplicantes que entraram aqui, os mais recentes. Na verdade, eu vou pegar dois. Vou pegar dois desses mais recentes, os mais rápidos. Não, os mais fortes aqui, ó. É o seis aqui, ele vai ficar com suporte à vida. E o... E o cinco também vai. Suporte à vida, os dois. Pronto, agora eu posso pôr prioridade nove só aqui. Estranho, né? Tava normal e agora, do nada, o banheiro parou de... pararam de fazer a entrega. Aí, liberou agora os banheiros de volta. Estranho, cara, ter feito xixi no... no traje. Tente secar isso aqui. Mas continuam fazendo, ó. Eita, nóis, hein? Quando tudo parece ok, acontece isso. Bom, pelo menos agora os dois estão responsáveis aí por manter... É... O filtro de água alimentado, né? Os desodorizadores também, eles ficam responsáveis pelos desodorizadores. É... Toda a parte de geração de... Por que eles não estão plantando isso? Estranho? Por que caiu aqui as plantas aí? Está acontecendo um negócio estranho, mano. Tá, acabei ficando com... 49 kg de nióbio, né? Beleza. Beleza. Sabendo legal. Ok, vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí... Deixa eu ver. Provavelmente já vai estar pronto aqui os forretes. E aí eu vou começar a mandar o pessoal pra... Pra ir fazer pesquisa, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho